Escuta o que digo Meu corpo é gostoso demais, meu bem É uma loucura Quando eu te vejo, logo desejo Meu corpo é chama que se inflama Como eu te amo É gostoso demais, meu bem É gostoso demais, meu bem É gostoso demais, meu bem É gostoso demais Mônica Carvalho Escuta o que digo Fica comigo Tudo que quero é só te amar Me beija na boca, me deixa louca Esse teu corpo é gostoso demais, meu bem 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 É gostoso demais É uma loucura Quando eu te vejo, logo desejo Meu corpo é chama que se inflama Como eu te amo É gostoso demais, meu bem 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 É gostoso demais, meu bem